Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar aqui os resultados da Eternite em recuperação judicial, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23, resultados completos. Vamos ver aí como foi a performance da empresa. Vamos começar aqui pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra o mesmo período 2022, depois alguns indicadores e a DRE resumida. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita recuou 9,7% de 312.556 para 282.262, uma queda de 30.293. Lucro bruto recuou 20,9%, lucro operacional caiu 34%, EBITDA recuou 12,2%, EBITDA recorrente caiu 0,6% e o lucro líquido subiu 492% de 14.000 para 82.991. A margem bruta recuou 3,12 pontos percentuais, margem operacional caiu 1,41 pp, margem EBITDA recorrente subiu 0,22 pp, margem EBITDA recorrente subiu 0,74 pp e a margem líquida subiu 24,92 pontos percentuais de 4,48% para 29,4%. Bom, aqui a comparação 4T23 aí, números bastante negativos, houve aqui um aumento de lucro no 4T23, porém temos que observar que esse aumento de lucro se deu aqui em função de crédito, de imposto de renda e contribuição social, ok? 77.650, o que elevou o lucro líquido aqui para 82.000, ok? Então observando aqui, lucro operacional passou aqui do 4T22 de 16.425 para 10.839, ok? Então houve uma queda aqui, a parte operacional não foi melhor. Este aumento do lucro se deve novamente em função aqui do imposto de renda e contribuição social no valor de 77.650. Vamos continuar aqui então, observando agora a base trimestral 3T23 para o 4T23. A receita recuou 3%, passando de 290.990 para 282.262, uma queda de 8.727. Lucro bruto recuou 20,6%, lucro operacional caiu 63,8%, ebite da recuou 45,1%, ebite da recorrente caiu 39,2% e o lucro líquido subiu 293,9% de 21.067 para 82.991. Novamente aqui, importante observar lucro operacional, que passou de 29.920 para 10.839, ok? Aí já observamos 4T23, o que que aumentou aí bastante o lucro. A margem bruta recuou 4,87 pontos percentuais, margem operacional caiu 6,44 pp, margem ebite da recuou 5,81 pp, a margem ebite da recorrente recuou 4,78 pp, e a margem líquida subiu 22,16 pontos percentuais de 7,24% para 29,4% aí em função dos impostos observados. Então aqui também, números não muito bons na base trimestral. Números positivos, porém, as variações estão negativas, né? Temos sempre que observar as variações. Receita, ok. Lucro, ok. Mesmo aí com os impostos, porém, temos que observar que as variações estão negativas. E variações negativas tendem a fazer as ações corrigirem. Vamos ver aqui então, dos 12 meses, janeiro a dezembro de 2022 para 2023, a receita recuou 4,9% de 1,187.000 para 1,129.000, uma queda de 58.169. O lucro bruto recuou 21,8%, lucro operacional caiu 57,6%, EBITDA recuou 43,4%, EBITDA recorrente caiu 36,7% e o lucro líquido recuou 7,6% de 137.602 para 127.181, um recuo de 10.421. Margem bruta caiu 5,57 pontos percentuais. Margem operacional recuou 8,24pp, margem EBITDA caiu 6,78pp, margem EBITDA recorrente recuou 5,26pp e a margem líquida recuou 0,33 ponto percentual de 11,59% para 11,26%. Aqui também, apesar de números positivos, novamente, os números não estão ruins, ok? Porém, as variações estão negativas. Vamos ver, então, outros números indicadores aqui para ver se a ação está com preço bom. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$2,06. Valor da ação utilizada para os cálculos, R$7,85. PL, últimos 12 meses, R$3,81. Um PL, por sinal, aí, muito bom, ok? Um PL abaixo de 10, é um PL desejável. Um PL abaixo de 5, aí, com a empresa trazendo bons números. Melhor ainda, apesar aqui das variações negativas que devem ser monitoradas. É mais a questão da recuperação judicial da empresa. Porém, o PL aqui está excelente, muito bom o PL. PSR está aqui, 0,43, um PSR, excelente também, abaixo de 1, muito bom mesmo. A empresa aí com ótimas receitas e o valor da ação em relação às receitas, muito bom. PVP, 0,63, está descontada a ação também. Valor patrimonial por ação, R$12,46, ou seja, está com desconto de 37%. Estamos pagando aqui R$7,85 por uma ação que vale R$12,46, de acordo com o valor patrimonial por ação. E o retorno sobre o patrimônio líquido também está muito bom aqui, 16,5%. Aí, acima de 15%, é um retorno muito interessante. E aqui está em 16,5%. Os indicadores estão ótimos, ok? PL, muito bom. PSR, excelente. PVP, com desconto aqui. E o retorno, muito bom. Então, se está com desconto aí, se está muito bom aqui, os indicadores estão muito bons, por que a ação está com desconto, né? A gente sempre tem que se questionar isso, né? Indicadores muito bons mesmo, porém, aqui estamos vendo redução nos números, queda de receita e, novamente, aí a questão da recuperação judicial da empresa no radar também, ok? Porém, indicadores bons. Vamos ver aqui, então. Capital social realizado, não teve alteração 3T23 para o 4T23. Número de ações permanece o mesmo também aqui. Não houve alteração. Valor de mercado, 484.949. Dividendo nos últimos 12 meses, 4,3%. E o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos 5.496. A alavancagem está média, 1,1. Entre 1 e 2, uma alavancagem média. Dívida líquida, 125.758. Com EBITDA, últimos 12 meses, 112.548. Pelo EBITDA recorrente aqui também, 125.758. 1,1 aqui. Com EBITDA recorrente, últimos 12 meses, 117.995. E pelo patrimônio líquido também está bom aqui, 16,3%. Dívida líquida, 125.758. E o patrimônio líquido, 769.697. A alavancagem baixa aqui também, 16,3%. Bom, ela está com bons resultados aí. Novamente, atenção em relação às variações negativas, né? Porque variações negativas tendem a fazer o valor das ações cair, corrigir. Porém, os indicadores estão bons. Mas tem também a questão da, novamente, recuperação judicial. Então, é um conjunto de fatores aqui, ok? Números bons, porém, em queda. Recuperação judicial. E bons indicadores aqui, né? Com desconto. Vamos ver aqui, então, a DRE resumida aqui, ó. A receita passou de 1.187.000, 2022, para 1.129.000, 2023. Um recuo de 4,9%, ou menos 58.169. Os custos aumentaram 2,8%. Péssima combinação aí. Que era de receita, aumento de custos. Passaram de menos 815.442, para menos 838.412, um aumento de menos 22.970. Com isso, o lucro bruto recuou 21,8%, menos 81.140. As despesas vendas gerais administrativas subiram um pouquinho, 0,4% a mais. Outras despesas receitas operacionais passaram de receitas de 15.950, para despesas de 3.719. Com isso, o lucro operacional recuou 57,6%, de 176.603, para 74.895. Resultado financeiro líquido passou aqui de menos 11.600.000, para menos 11.934.000, um aumento de 2,9%, aí do valor negativo, ou menos 334.000. Lucro antes dos impostos recuou 61,8%, de 165.000, para 62.961, uma queda de 102.000. Adicionando imposto de renda, contribuição social, crédito aqui, 2023, fechou. Lucro aqui, 2022, de 137.712, para 127.220, uma queda de 7,6%, ou menos 10.492. E aqui, 2022, atribuído aos sócios controladores, passou de 137.602, para 127.181, uma queda de 7,6%, ou menos 10.421. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024, valendo R$ 8,35, com base na cotação R$ 7,85, e que vale a uma queda de R$ 0,50, por ação, ou menos 6%. Um ano antes, elas valiam R$ 9,60, com base na cotação R$ 7,85, uma queda de R$ 1,75, por ação, ou menos 18.2%. Elas começaram em 2023, dia 2 de janeiro, valendo R$ 10,58, e fecharam o ano valendo R$ 8,51, uma queda de R$ 2,07, por ação, ou menos 19.6%. Então aqui, é importante observar que ela acumula queda de 18.2% em um ano, e aqui estamos com menos 4,9% de queda aqui na receita, e o lucro aqui recuou 7,6%, ok? Então a ação aqui está acumulando uma desvalorização maior, e este ano aqui, 6% a menos, apenas em 2024. Vamos ver aqui então o gráfico, lá no comecinho do ano aqui, 2023, dia 2 de janeiro de 2023, subiu aqui em janeiro, começou o ano valendo R$ 10,58, pegou uma alta aqui em janeiro, e em fevereiro aí, mau humor na economia global, né? Bancos quebrando nos Estados Unidos, nada aí favorecendo na economia global. E aqui, a partir do mês 4, pegando aí carona, antecipando já a queda da Selic, e após aí o ânimo, passou a corrigir, e vem aí num padrão de correção. Desde então, aqui recentemente, antes dos resultados, passou a subir aqui, uma alta bastante expressiva aqui, de 8%, e apenas um dia, dia 27 do 2. Então vamos ver aí qual vai ser a reação do mercado aos resultados, né? Com a receita caindo aí, vamos ver aqui um pouquinho mais além, ó, 2021 aqui, lá nas alturas, né? R$ 33,00, aí a Selic aí subindo, e ela passou a cair, né? Juros subindo, as ações caem. O que não fez também muito sentido aqui, né? No começo de 2021, a Selic já subindo, e as ações galopando aí, né? Dos R$ 11,00 aqui, para os R$ 34,00 lá, quase R$ 35,00. Temos que tomar cuidado com esses movimentos aí, muito bruscos, né? Que do mês 2 de 2021, para o mês 5 aqui, 2021, né? Então, importantíssimo tomar cuidado com esses movimentos aí. Os movimentos sempre tem que estar acompanhados aí, de bons resultados, né? Movimentos de alta. Vamos ver aqui então, a passagem do 4T22 para um T23. A receita recuou 5,2% de 312.556 para R$ 296.376, e o lucro subiu de R$ 14.000 para R$ 21.990, 56,9% a mais. E aqui do 1T23 para 2T23, houve queda de receita, menos 12,4%, e houve queda no lucro também, menos 94,8%. A receita passou de R$ 296.376 para o R$ 259.584, e o lucro passou de R$ 21.990 para R$ 1.133,00. Do 2T23 para o 3T23, houve recuperação de receita aqui, 12,1% a mais, de R$ 259.584 para R$ 290.990, e o lucro aqui recuperou também. Passou aqui de R$ 1.133 para R$ 21.990, muito boa a imagem, 7,2%, e aqui 3T23 para o 4T23, já observamos. Vamos ver aqui então, semestres fechados agora, sempre importante também observar e comparar os semestres. Do 1S2023 para o 2S2023, houve ganho de receita, 3,1%, de R$ 555.960 para R$ 573.252, e o lucro passou de R$ 23.123 para R$ 104.000, uma margem aqui muito boa, 18,2%, porém já observamos aí o 4T23. Do 2S2022 para 2S2023, a receita caiu, passou de R$ 635.604 para R$ 573.252, e o lucro subiu de R$ 55.000 para R$ 104.000,00. Do 1S2022 para 1S2023, sempre importante ver semestres iguais, a receita passou de R$ 551.779 para R$ 555.960, e o lucro de R$ 82.563 para R$ 23.123. Vamos ver aqui então, agora, os anos aí, completos, fechados, 2021, 22 e 2023. Em 2021, receita aqui, excelente, R$ 1.123.000,00 e um lucro de R$ 269.376,00 aqui. Comparando com 2020, houve um crescimento aqui de 64,3% na receita e o lucro 69,7% aqui de R$ 683.422 para R$ 1.123.000,00 e um lucro de R$ 158.751,00 para R$ 269.376,00. Excelente, né? Porém, de volta lá no gráfico, né? Vamos ver aí, ó. Teve essa alta muito expressiva aqui, com a Selic subindo, que já era um ponto aí de muita atenção, né? Então, mesmo com o crescimento aí, excepcional, em 2021, também não justificava a alta tão expressiva, né? Porque a receita aqui, com o ano fechado já, obviamente, né? Subiu aqui 64,3% e aqui 69,7% no lucro. E nós observamos que o valor da ação saiu aqui de R$ 11,00 para R$ 35,00 ali, né? Então, foi bem maior aí do que o crescimento da receita e do lucro. Então, temos que tomar cuidado aí com estes movimentos bruscos no mercado, né? Ganância aí, muito cuidado com isso. E aqui, 2021 para 2022, a receita subiu 5,7% de 1,123 para 1,187. E o lucro passou de R$ 269,376 para R$ 137,602, um recuo de 48,9%. E aqui, já observamos, 2022 para 2023. Então, é um movimento aí natural de correção. Observamos aqui, chegou lá no pico, 2022 aqui, pico de receita, 1,187, 5,7% a mais. Porém, aí, o lucro já desacelerando, né? Então, temos sempre que observar também o histórico da empresa, né? Mesmo porque a gente observa aqui, não é que a ação está tão desvalorizada agora, né? A gente observa aqui, esse auge, esse pico aqui, que realmente não fazia parte aí dos padrões da ação da empresa. Mesmo porque o crescimento aí, novamente, foi muito maior do que a receita ou o lucro em questão aí de porcentagem. Foi muito astronômico o crescimento. Então, eliminando essa montanha aqui, ela não está muito fora aí das suas médias de 2020 para cá, né? Observando aqui, finalzinho de 2020, ela não está muito longe. E aqui em 2019, 2020, ela estava aqui nessa faixa aí de R$2,30. E vamos ver como é que estava a receita ali, então, né? Em 2020, é importante observar isso, ó. A receita estava em R$683.422, aqui em 2019, R$488.671 com prejuízo. E aqui, lucro em 2020, o lucro de R$158.751. E aqui, R$2023 com lucro de R$127.181, apesar da receita muito maior. Aqui, ó, 2020, margem 23,2% e aqui 11,3%, né? Então, é importante aí observar estes detalhes. Bom, obviamente, desejamos aí muita boa sorte para a empresa, né? No processo de recuperação judicial, uma empresa aí muito querida pelos brasileiros. Estamos todos na torcida, queremos a recuperação, porém, temos que ser consistentes aí com os números, né? Vendo aqui a curvinha aqui da receita, temos que prestar atenção em todos estes números. Bom, aí isso tem prazer em relação à Eternite. Desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima. Eternite.